Olá, crianças! Sejam todas bem-vindas a mais uma aula daqui do projeto Educa e Porjuca. A nossa aula de hoje é de ciências e tem como tema movimento aparente do sol no céu. Vocês já ouviram falar ou alguém já comentou sobre esse movimento aparente do sol no céu? Vamos aprender? Quando olhamos para o céu durante o dia, temos a sensação que o sol está se movimentando sempre do leste para o oeste. Esse movimento se dá o nome de movimento aparente do sol. Sol, agora a tia quer saber de vocês, o sol, ele realmente sai do lugar? E se tia Natália disser que não, o sol ele fica lá, paradinho, ele não sai do lugar? E como assim? Como temos essa nítida sensação de que o sol está se movimentando? Isso acontece porque existe um processo chamado rotação. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo. É como se ela estivesse rodando em voltas de si mesma. O tempo que a Terra leva para completar esse giro é de vinte e quatro horas. Um dia. Então, não é o sol que se movimenta. Quem se movimenta é a Terra. A Terra gira. Mas nós não podemos perceber. Nós que estamos aqui não conseguimos perceber que a Terra está girando. E achamos que é o sol. Tia vai dar um exemplo. Quando estamos de carro, que vamos passear, viajar. Nós estamos dentro do carro. E qual é a sensação que a gente tem? De que as árvores, as casas, todas essas paisagens estão em movimento. Mas, na verdade, quem está em movimento somos nós. É o que acontece com o sol. Nós temos essa sensação de que o sol saiu de um lugar para o outro. Ao decorrer do dia, a gente vê o sol nascendo. Que é o nome que se dá de sol nascente. É onde ele nasce. Sempre no leste. E depois, o sol vai em direção oposta. Direção contrária. Que é o oeste. Onde ele se põe. E é chamado de sol poente. Esse movimento dá origem ao que conhecemos como dia e noite. Vocês sabiam, crianças, que este movimento de rotação é o que deu origem ao dia e à noite. Quando a Terra gira, a Terra gira e ao curso que ela gira, levemente, gradativamente, nós temos o dia, porque leva o sol, reflete os raios. Então, essa área fica durante o dia e a área que não leva o sol, que não chega, essa luz solar, é a noite. Sempre dizemos que quando aqui é dia, no Japão é noite, porque a Terra está girando. E esse giro faz com que em uma determinada parte da Terra está de dia e em outra parte está a noite. Vocês sabiam disso? Como é interessante descobrir o dia e a noite. Gostaram dessa aula? Aposto que vocês querem mais. E nós iremos ter muitas aulas assim. Então, tia Natália se despede de vocês e até a próxima aula, meus amores. Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma